MÁRX Olha só, olha só, olha só Uau! Hoje eu vou jogar com ele, hein, turminha O grandioso, o belíssimo iPhone 15 Pro Max Na verdade, esse daqui é pro Freitas, né? Eu não sei porque todo mundo compra o iPhone pro Max O Max deve ser o próprio dono da Apple, né? Pra ter tanto iPhone, ninguém aguenta Todo mundo que compra é pro Max Enfim, esse daqui é pro Freitione E olha só, turminha Rapaz, dá até medo de segurar um trem desse Oxi! Não vem carregador! Meu celular já descarrega em vídeo Imagina sem carregador Quem é que paga um celta num celular Pra não vir nem carregador? Esses burgueses estão cada vez mais burros Ainda bem que eu comprei só pra gravar vídeo, né? Imagina só se eu sou bobo ao ponto de comprar Pra usar como pessoal Pra mexer no WhatsApp Não, foi só pra gravar esse vídeo, rapaziada É, meus amigos, então Em prol do conteúdo Olha só Comprei pra testar com vocês Então deixa o likezão Que foi só pra gravar esse vídeo Que eu comprei esse celular aqui E não foi pra usar, não Então, rapaziada Bora bater aí 50 mil likes 50 mil likes Deixa o likezão E espero que vocês gostem desse vídeo Vamos testar o novo iPhone 15 Pro Freitas, né? Esse é pro Max Mas agora é do Freitas E ver como ele roda no Free Fire E seu desempenho, né? E vambora Bora pra partida Sem mais enrolações E salve, rapaziada Firmeza Que é o Freitas Sejam muito bem-vindos A mais um vídeo Bora lá, turminha Tô empolgado Já estamos aqui Com o nosso iPhone 15 Pro Max Pro Freitas em mãos Lembrando que isso não é publicidade Tá, rapaziada? Queria eu que fosse, né? Imagina Freitione patrocinado pela Apple Mas não é Eu comprei aqui Pra estar testando com vocês E vamos ver se é bom mesmo Esse celular aqui Que tem 2K de resolução 120 Hz Se eu não me engano, né? Que é a taxa de resposta da tela Enfim Vários benefícios aí No qual a gente pode Tirar proveito Tá, peguei uma parafal... Mano Cara, a Sense é muito rápida Vocês não têm ideia Eu diminuí ela na metade A minha Sense, se eu não me engano É 98 Tá em 50 Porque esse celular É absurdamente rápido Mas isso eu já tinha conhecimento, né? Por conta do iPhone 13 Que eu já, inclusive Gravei um vídeo também E... Olha isso, é incontrolável Capota, lixo Já ignora ele Já parte pro próximo Papa Kill Patei, nice Já dá o dash Capota, lixo GNH-CNAS é Pro Play É o iPhone 15, né, vida? Não vai finalizar, não Calma aí que eu vou papar essa aqui Tô aqui ainda Pera Boa Peguei Só tem que tomar cuidado Mano Ai, calica Capota, lixo Ai, meu Deus do céu Tomou o capone do Freitione Rapaziada Você se perde na movimentação do boneco Porque você dá um toquinho no celular Ele dá três voltas assim, completas É tipo A volta que a terra dá em torno do sol Ou é o sol que dá em torno da terra? Rapaz... Uau, vai aqui, rapaz Oxi Olha só, mas quem diria Eu achando que só tava com quatro abates Achei um doutor deolando no chão O celular faz um movimento de translação aqui Toda vez que... Galera, eu fugi da escola, tá? Ignorem Gente, pelo amor de Deus É personagem Você morreu, né? Ué, não ativou a sonha dele, não? Pois agora vai ativar Aí, ativa, rapaz Você não vai bater no Freitione Do iPhone 15, não Movimento do que só apeste Oi, calica Mano, que doideira Imagina jogar de 12 com essa mira Que você dá um tapinha Rapaziada Qual é a vantagem de você ter uma sense muito rápida? Você consegue tacar gelo É mais difícil de você jogar gelo distante do seu boneco Exemplo Você tá jogando de carapina Puxa um capa Eu sei que com você aí que tá assistindo esse vídeo Muitas das vezes acontece de você não conseguir Descer a mira o suficiente pra tacar gelo no pé do boneco Que é o certo, né? Às vezes o gelo sai um pouco longe Porque você puxa o capa A mira vai lá em cima E até você movimentar ela pra baixo Pra tacar o gelo certinho Dá um pouco de dificuldade Porém, com a sense rápida E sem travar Você consegue fazer isso com mais facilidade Então é melhor pra jogar de Carapina 12, sabe? Aí No! Aos 45 do segundo tempo Esse daqui deve tá bolado Caiu atrás do gelo, doutor? Deu lano Rapaz, vou falar pra vocês Meus amigos Lisinho, mané Opa aí Lisinho, mané Esse jogo tá Você é doido Não tá nem esquentando, rapaziada Eu não tô nem acostumado A jogar no celular sem esquentar Pra quem não sabe, né? Eu costumo jogar no iPhone 8 Que é o primitivo Homem das cavernas O iPhone de botão, né? Que foi lançado lá na época Na época dos Flintstones Pra quem não sabe, turminha O primeiro usuário de iPhone 15 Foi um homem que morava nas cavernas, mano Entendeu? É, meus amigos Você não tá em... iPhone 15 não iPhone 8 O iPhone 15 foi lançado agora Calma aí, freitores Esse cara aqui Ele tá viajando na mandioca, hein? Ele tá querendo Ele tá querendo Tomar um caponizinho aqui Ele vai tomar agora Que hoje eu não tô dando, não Eu tô distribuindo Cheatzinho Com cheatzinho Tô eu, papai Aqui você não precisa nem de DPI E, rapaziada Lembrando A minha Sense Ela tá no 15, tá? No 15, não Cara, eu tô confundindo tudo O iPhone que é 15 A minha Sense tá no 50 Por quê? Geralmente eu uso no 98 Ah, pra quem não sabe A Sense do iPhone 8 Que é o celular que eu jogo, né? É o meu celular padrão Pra jogar Free Fire Fazer live e vídeo e tudo mais Ela tem a Sense 98 Por quê? A Sense dele é mais lenta Aí, conforme vai subindo, né? iPhone 9 9 não tem iPhone X 13 14 15 A Sense vai ficando cada vez mais alta Cara, acredita se quiser E isso é bom Porque na Apple, né? Na versão do iOS O Free Fire Ele não tem DPI Até eu tenho as configurações lá Que você mexe Que a rapaziada jura que é DPI Que muda alguma coisa Mas na minha opinião Lembrando que é a minha opinião Não quero tirar, né? Credibilidade de ninguém Daqui a pouco tem os caras me hateando Frechones Claro que funciona Mas na minha opinião Não muda nada O que muda é no Android É, você mexe na DPI lá Até o texto do celular Fica menor Eu vi um cara passando ali na esquerda Eu vou avançar aqui a pé Porque se eu chegar de carro Ele vai me ouvir E vai querer se preparar Pra receber o meu ataque Entendeu? E eu quero pegar ele de surpresa Nas costas E quanto mais rápido A sense melhor, né? Porque você pode controlar ela E deixar do jeito que você quiser O cara tá aqui embaixo Olha isso Olha isso Esse rasgadão de mini-use, véi Não consegui finalizar Tá, tá trancado Vou fazer umas granadas aqui Tá com umas pamonhas Essa daqui é a granada da pamonha Ó a pamonha Ó a pamonha 3 por 10 10 por 15 15 por 20 Vambora Aí, ó Ele não conseguiu salvar, rapaziada Tudo por quê? Porque eu taquei granada Se eu não tivesse tacado Ele ia salvar tranquilamente Tá, eu tô escutando o cara aqui na esquerda Beleza Ativei a Sonya de 1 Tinha outra aqui embaixo Calma aí, Cleitinho Essa aqui é minha, patrão Capota, lixo Agora é só esperar É só esperar Capota, lixo Ih, ó o outro subindo Calma aí, calma aí Calma aí que eu vou atrás Ele vai querer salvar o time dele todinho Ele tava rushando Na hora que ele viu que eu levei geral Ele voltou Pera aí, doutor Já dá o dash aqui Já garante os escudos Ai, meu Deus do céu Tomou o capone do Freitione Ó, meu irmão Você tá na Disney Tá achando que é mamão assim Chegar Aí eu levo todo o seu time Você vem todo pomposo Querendo salvar geral E lembrando, galera É, eu tô com o iPhone 15 Mas eu tô sem um pacote de skin, tá? Porque eu não tenho baixado nesse celular Aí, cara Pacote de skin dá, sei lá Uns 4 gigas Até eu baixar isso, meu amigo Ia dar muito tempo Por isso que eu tô jogando sem, tá? Então, rapaziada Que eu tô caindo contra aí Com personagens Com skins de personagens Não é porque eles são botecos É porque eu não tô com o pacote baixado Pode ver que todo mundo Tá sem skin aqui pra mim Só o CR7 O Tatsuya, né? A lata do boneco feio O cara ali Mano, minha mira tá passando muito da cabeça Eu só mudei a geral, tá, rapaziada? A geral que é essa mira branca aqui Que é pro ruchadão de SMG Mas a 4x, 2x eu não mudei nada Ou seja, tá muito alta Aí, ó A mira branca eu já ajustei E ó que eu nem treinei, rapaziada Uma das primeiras partidas que eu tô jogando Beleza? Rapaz, eu vou dar outra só pra... Pinei Na verdade, eu queria lacrar aqui, né? Ativei a Sonya dela Eu ia dar dois tapas pra derrubar de novo Só pra ser mais humilhante Mas não deu certo Acabou que eu pinei A mira do boneco chega treme, galera Porque é bem forte mesmo Mas como eu tava falando pra vocês Eu nem treinei Eu peguei o celular Se eu joguei duas partidas É muito, rapaziada Juro, juro, juro Não treinei nada Não adaptei Sense Eu só falei Pô, tá muito alta Vou abaixar Botar a coronha 3 aqui Tá muito alta Vou abaixar Aí de 90 Eu abaixei pra 50 Aí cá estou eu Vou vir aqui na lojinha do seu Zé Comprar dois chips Pra upar minha Scarpe Nível 3 Agora, turma Eu vou falar pra vocês O que eu achei do iPhone 15 Cara, não tenho o que falar O celular é excelente Qualquer celular Tipo, a partir do X Se eu não me engano O 11, 12, 13 São maravilhosos Pra jogar Free Fire Eu sei que tem muita gente Com a cabeça empolcada Se perguntando Freitones Por que você não joga No iPhone 15 Então, já que você tem ele Né? Galera O iPhone 15 Como vocês estão vendo No próprio vídeo Tem essa tarja preta, tá? Que fica aparecendo na tela Por conta que ele é bem comprido Né? E aí fica essa tarja preta Rapaziada, eu sou um cara Muito vaidoso Referente a vídeo, live Eu busco sempre trazer A maior qualidade possível Pra quem tá assistindo Mesmo que pra isso Eu precise me prejudicar No caso A prejudicação É jogar no iPhone 8 Sendo que eu poderia jogar no 15 Que é milhões de vezes superior Eu melhoraria a minha jogabilidade Melhoraria o meu talento Né? Se eu treinasse Porque falar pra vocês Se eu me adapto Nesse telefone aqui Jogando com ele na primeira vez Eu já tô dando esse escape Essa movimentação Se eu pego a manha Eu vou ficar o bicho Mas, infelizmente Como nem tudo são rosas Ia acabar prejudicando Minha live Meus vídeos Então eu prefiro Jogar no iPhone 8 Pedra E fazer uma live E o conteúdo Com qualidade pra vocês Tá bom? Eu teria que estar Esticando tela Pra com... É... Pra ficar na resolução Então, não seria legal Rapaz, esse cara aqui Tá um tiro Quer dizer, eu acho que ele tá com 100 de vida Cuidado com as cotas Rapaz, eu tô aqui Ele tá tomando tiro de outro Beleza, ativou a Sony Alguém derrubou ele Só que o papo é aqui Derrubaram ele, hein, turminha Eu preciso chegar Ah, ele tem bezetacil A seringa do auto-revival, né? Ele evoluiu o drop Beleza Ele acha que eu não sei Que ele tá de pé, não Eu fingi de bobo Voltei Tá, esse cara aqui Das duas, uma Ou ele tá rilando o kit Ou ele é muito bunda mole Toma aí uns let it go Aí pra você, irmão Capota, lixo Você rushou em mim desse jeito Rapaz, ativou o Tatsui Veio igual um galo, mané Meu Deus do céu É muito difícil mexer nisso daqui, rapaziada Tem algumas coisas ainda Que eu não me adaptei Por exemplo, o HUD Como o celular é muito mais comprido Do que o iPhone 8 A maioria dos botões, né? Eles estão muito pro meio da tela E aí pra alcançar esses botões Eu tenho que fazer Um esforço, meu amigo Que vocês não tem noção A mochila, por exemplo Tá quase em cima do meu boneco Aí pra abrir a mochila Eu tenho que virar assim Me desdobrar Por isso que às vezes Se você me pegar errando o HUD Nessa partida Releva, tá? É porque eu ainda tô me adaptando Mas já pensou, turminha Freitione Modo iPhone 15 Pro Max Pro Freitas Treinando muito Virando, sei lá Uma revelação aí Do nosso cenário mobile Ai, ai Quem diria Cara, um dia Eu não sei quem é o dono da Apple Suponhamos que seja O Marcos Hugenberg Um dia o Marcos Hugenberg Inici... O cara ali É um cara aquilo? É uma moto É uma moto Calma, releva, pessoal Voltando ao assunto Se um dia eu marco o Hugenberg Agora é o cara Calma aí, Marcos Hugenberg Eu já falo contigo, irmão Capota, lixo Não dá pra finalizar aqui, ó Tá tendo maior trocação aqui, mano Olha isso Ih, tem cara chegando de carro Beleza, 49 de dano Que isso, Jesus Fala, minha Nossa Senhora Ah, você queria Agora você vai tomar Vem aqui, doutor Capota, lixo Rapaziada Como eu tava falando Se o Marcos Hugenberg Inventar uma versão do iOS Que faça com que a tela Fique preenchida no DS Eu uso Muito o Icone 15, tá? Rapaz Rapaz Frechones Que isso, patrão Finaliza geral Porque tá todo mundo papando kill Papando kill Tem uma menina aqui, ó Capota, lixo Ai, meu Deus do céu Tomou um ca... Você não roubou minha kill, não, né? Toma aí pra você aprender a não roubar minha kill Seu boteco, velho Já finaliza Teve outro que desceu pra cá Desceu pra cá, turminha Eu tenho certeza Correndo Olha lá Cara, é bizarro Porque você... De mira aberta De mira branca você tem muita vantagem Mas de mira aberta Como é que eu tô errando o HUD Você consegue controlar a mira de uma forma Pera Aí, ó Aí, ó Aí, ó Cara, o cara não cai, mano Que isso Acabou minha munição, véi Nossa Tá aqui a granada meio longe, hein Boa humanidade Ele vai fugir Ele vai fugir Olha lá Eu não tenho bala pra acabar com ele Tenho cinco munição e ainda nem tá recarregada Vou ter que meter o pé, turminha Vambora Eu tô usando Tatsuya e a Ashine Eu acho o nome dessa personagem Que toda vez que eu uso uma habilidade ativa Eu ganho cinquenta de escudo, né Cinquenta de vida a mais E aí eu rusho nos caras de Tatsuya Basicamente com duzentos e oitenta de vida É como se fosse um Luqueta, né Já que eu não tô usando Luqueta Porque eu coloquei esse combinação Ele acaba que meio que ajuda bastante Mano, tem dois caras ali Só que eu tô sem munição, rapaziada É cinco balas Será que eu derrubo alguém com cinco balas? Rapaz, queria falar nada não Mas vai ser bonito, hein Vai ser tipo... Ah, que isso, irmão Pô, tem dois botecos em cima da ponte Por que que você tá focando em mim? Agora os caras tá focando em mim também Eu sei que eu sou bonito, gostoso e atraente Mas pelo amor de Deus E tem cara aqui na lojinha Calma aí Uh Foi quase Foi quase, irmão O cara trocando aqui Beleza, derrubei Finaliza Mano Amém Amém que não é o gelo verde, rapaziada Se fosse aquele gelo que não destrói Eu tava morto, tá Porque eu não ia conseguir sair daqui Ok Compre a munição AR Agora sim Opa, já gastei uma ali Agora eu tô ostentando, né Antes eu não tinha Agora eu tô até gastando à toa Errando o HUD Papa Kill Beleza Agora Oxi, X1, rapaz Ô, meu povo Vocês acham que alguma vez na minha vida Eu já perdi um X1 nesse jogo? Meus amigos Mas agora O cara vai tá pra cá, se eu não me engano Foi ele que derrubou os amigos aqui de cima Como eu tava falando pra vocês Galera A solução Seria, cara Lançar uma atualização do iOS Que faria com que fosse possível A gente manter a resolução 1920x1080 Que é aquela quadrada Né Que encaixa certinho no OBS Pra fazer live É a resolução do iPhone 8 Porque Essa daqui fica a tela esticada Então não é muito legal pra gravar conteúdo Só que o celular é excelente, turminha É maravilhoso Se eu jogasse em Office Se eu não fosse streamer Youtuber Com certeza Sem sombra de dúvidas Eu jogaria no iPhone 15, tá Então o cara tá aqui, ó Vai vir Toma One tap One tap Você quer outro, irmão? Fiziu que foi, voltou Agachadinha na pela frango Toma Da onde veio essa? Tem mais Aqui, ó Ó, vem Com o Freitone Doutor Deu dano O sonho dele É dar um buio na ranqueada Então toma aqui, ó Olha, olha, olha Vixe, ele vai ruxar Deu dano, ele vai ruxar Eita, como vem Toma Foi quase Ah, rapaz Calma aí Deixa eu sair de perto dessa fera aqui Porque se ele tiver de trogon É, três batucadas e o sambacaba Calma aí, deixa eu Cara, eu tô errando muito rude Mandar o Fantasmin aqui, ó Uh, Freitone é o seu pesadelo, irmão Você sonha em pegar mestre Só que eu vou ser o seu pesadelo nessa partida Porque eu não vou deixar você ganhar Vem, campeão Rapaz Eu sou jogador de solo versus squad Tu acha que eu perco o x1 pra você? Vamos aí, ó Aqui Você vai vir? Tremeu, né? Não treme não, doidinho Deixa eu rajar o gelo dele Ó, ele vai jogar outro Agora eu vou rajar de novo Ele vai querer ruxar, ó Falei? Ai, meu Deus do céu Você adquire esse conhecimento Quando você joga Free Fire Durante muitos anos, mano Você sabe Você lê o seu amigo dos pés da cabeça Aí, ó Sabia que ele ia ruxar Nossa Isso Tá potente Tá potente, doutor Para, moço Mano Calma aí Calma aí, irmãozão Relaxa, pô Rapaz, o cara é bravo, mano Inimigo do conteúdo Fala, minha nossa Socorro Para, moço Olha, ele tá todo empenhado Rapaz, eu tô brincando contigo Você tá fazendo eu perder a paciência Eu vou te botar Ah, não Ah, não Puma, é, seu boteco Se você tiver a seringa Eu até deixo você reviver E morreu Boinha Meu amigo do céu Na hora que o cara me deu um daninho ali Ele se achou todo poderoso, né Começou a ruxar de mag 7 Imparável, quebrando gelo Como se ele estivesse dominando a trocação Sendo que eu tava só resenhando Mestre Mais 49 pontos Rapaziada, 22 abates 9.200 de dano Eu acho que na segunda ou terceira partida Com o iPhone 15 Jogando pela primeira vez Imagina se eu começo a treinar E foco nesse celular Ai, meus amigos Que sonho Quem sabe um dia, né Cara, comenta aqui O que você achou desse vídeo Da gameplay no iPhone 15 Cara, comenta aqui também O seu celular Eu quero saber qual celular Que você usa pra jogar Free Fire Beleza? Tô curioso, hein Vou ler o comentário de vocês E deixar um coraçãozinho Tamo junto, rapaziada Até a próxima Valeu, falou e fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma